Que nota. É meu irmão. O que vive sendo preso? Zé, meu tino, como é que tá o meu chão aqui? Esse cabra aí. Esse é o Arthur, ele tava me ajudando. Eita, meu tino, tu tá doida, é? Tá. O que é que tu tá fazendo aqui mais ela? Tu não sabe que ela é moça de fome que ela vai ganhar. Ai, que nota! Tá doido? Ele me ajudou. Eu não vou. Agora eu fiquei cego, desgraça. Cego, nada. Ai, que nota. Dá a cara aqui. Acho que é doida. O que é doido? Tchau, tchau, tchau.